Que diabo e cheiro é esse? Alguém passou por aqui, hein? Bocão foi comer um macarrão Na casa de sua tia Um dia antes ele parou pra pensar Resolveu se preparar Pro grande dia E decidiu que ia fazer um esforço E nem já tô só esperando pelo almoço Quando chegou ele viu que lá havia Muito mais que macarrão e que a sua tia Tinha preparado um banquete variado Ele não tinha sonhado com tanta alegria Ele comeu poleta, frango frito E salada de batata com tomate e palmito E só depois da berinché na milanesa Foi então que arreparou que havia uma segunda mesa Só de frios, queijinhos e presunto E pra encostar o assunto O macarrão mais uma vez E depois antes da sobremesa Você precisava ver a sinfonia que ele fez Oi! Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Segura! Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Eita, diabos de menino Parece mais uma metralhadora ambulante Sai de baixo desse lençol, maluquinho Tu morre, menino! O bocão não ficou desanimado Foi logo por sorvete Brigadeiro, paçoquinha, bombocado E bolo recheado com doce de leite Mas o bocão não deixou cair a bola Tomou um refrigerante para remater E o pessoal que já estava acostumado Já sabia o que ia acontecer E foi Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Pum, pum, pum O bocão soltou mais um Eita, pum, pum, pum O bocão soltou mais um Soltou, soltou Mais um E mais um Mais um, baby Ele asfixia qualquer cristão E o Ministério da Saúde adverte Fica perto do bocão depois que ele come É outra vez prestícia à saúde